Hoje o Bom de Orelha traz até você, depois de Auschwitz, de Eva Slows. Este audiolivro conta a história de Eva Slows, uma das sobreviventes do holocausto. É fácil afirmar que o bem e o mal existem dentro de cada um de nós, mas eu vi a realidade de perto. E isso me levou a uma vida de questionamentos sobre a alma humana. Sei que muito já foi dito, já foi escrito sobre a Segunda Guerra Mundial, mas cada vez mais sobreviventes desse relato ou filhos deles trazem informações novas para que a gente aprenda um pouco mais sobre esse momento histórico terrível e que de uma certa forma a gente possa exorcizar isso para que não se repita mais. O audiolivro conta a história de Eva Slows, que aos seus 15 anos foi mandado a um campo de concentração juntamente com a sua mãe, que carinhosamente era chamado de Mutti, com seu pai e seu irmão. Exatamente em Auschwitz, Birkenau, um dos campos de concentração mais terríveis que houve na Segunda Guerra Mundial. O interessante de conhecer Eva Slows é que finalmente, depois de uma certa idade, ela resolveu contar sua história, já que ela é uma das responsáveis por manter viva a memória de Anne Frank. Sim, ela é a criadora do Museu de Anne Frank, porque curiosamente o pai de Anne Frank, Otto Frank, veio a casar com a mãe de Eva Slows logo depois da Segunda Guerra Mundial e juntos conseguindo trazer para o mundo os relatos de Anne Frank através do seu diário. Ainda me lembro que senti muita inveja em saber que Anne havia ido à festa de aniversário de Suzane e do quanto eu queria que tivéssemos sido mais próximas para que eu pudesse ir também. Os acontecimentos mundiais que estavam fora de nosso controle mostravam que todos nós teríamos histórias de vida marcantes e até mesmo trágicas, mas naquele momento éramos simplesmente garotos e garotas, com as mesmas preocupações, aspirações, amizades e rivalidades. Mas esse audiolivro conta exatamente toda a passagem da Eva Slows, desde a sua infância até a tomada do poder pelos nazistas e no momento que ela foi mandada ao campo de concentração, no dia que ela completou 15 anos. O audiolivro é muito comovente, principalmente no momento que ela conta como a sua mãe a protegeu para que ela pudesse sobreviver a passagem de terrível publicanal, que era o local de concentração onde eram mandadas as mulheres. Todos os judeus europeus seriam transportados para campos de concentração no leste e trabalhariam até morrer ou serem assassinados. Logo depois, a cidade de Amsterdã encheu-se de judeus que vinham de outras regiões da Holanda e que tinham sido violentamente reassentados. Essas pessoas ficaram em qualquer lugar que conseguiram encontrar, sem saber que estavam na primeira fase de uma viagem terrível. Na infância, ela também conhece Anne Frank e até participa de uma festa de aniversário dela. O interessante do relato desse audiolivro não é somente ficar frisando sobre a terrível passagem da Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto. Ela conta também o que aconteceu logo em seguida ao fim da Segunda Guerra Mundial e como foi retomar a vida. Porque, imagina vocês, acabou a guerra, essas pessoas tinham perdido a identidade, tinham perdido seus empregos, tinham perdido até suas casas. Elas não podiam nem retornar às suas casas porque outras famílias estavam morando e a complicação era demais. Então, ela conta exatamente o que foi constituir essa vida, ainda mais pela perda de alguns familiares e entes queridos pelo Holocausto. O relato de Eve Slows é um depoimento de carinho pela sua mãe que ajudou a sobreviver e as passagens que levaram a escrever os relatos de sua própria vida. Gente, esse audiolivro é narrado pela atriz Zezza Mota. É de uma felicidade imensa ter a voz dessa grande atriz aqui, Prana Hive Slows, que traz a emoção necessária para que você adentre a história e compreenda mais, de uma forma tanto emocional como racional, o que foi esse momento terrível e quais foram as consequências para aqueles que sobreviveram. A trilha sonora desse audiolivro foi composta de uma forma delicada e é emocionante ver o casamento entre a atriz Zezza Mota e a trilha sonora de Juscelino Filho. Gente, dá um like aqui, compartilha o canal, bata na sineta para receber novas informações dos vídeos da Toca Livros e escutem Depois de Auschwitz, de Eve Slows, narrado por Zezza Mota. Tenha mais conhecimento e seja uma pessoa boa de orelha. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!